O que Deus disse, rei de Judá, é que você deve se entregar aos oficiais da Babilônia. Se fizer isso, essa cidade não será queimada. Nem você, nem sua família morrerá. Mas se continuar com a sua teimosia, você será levado prisioneiro pelo rei da Babilônia. E essa cidade será destruída pelo fogo. Tiraram Jeremias da gaiola. Para lá. O que aconteceu? O que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu? Façura e seus comparsas jogaram o profeta no poço. Mas consegui resgatá-lo. Protejam-se. A destruição está chegando. Fumo consumirá esta cidade. Muitos morrerão. Até mesmo. Filharão. Fumo resgatá-lo. Cerré-lo. Minha bela cidade. Tem falado com seu Deus? Sim, senhor. Sempre. E o que ele disse ultimamente? A mesma coisa que vem dizendo há muitos anos, através de seus profetas. Mas, Judá cairá sobre meu poder. Sim. Nessa noite tudo estará acabado em Jerusalém. Esperá avançoso pela chegada de novas ordens e dos reforços da Babilônia. Sejam preparados. Sacaremos essa noite. Quando a lua cheia estiver no alto do céu. Preocupado? Foi tanto tempo de espera me preparando para esse momento. E agora que o momento chegou? Não para de pensar na minha mãe. Pensar no resto da minha família. Vocês existirão ao cerco e se conseguirão achar algum lugar seguro quando invadirmos. Não se distraia, Rabi Sares. Você se mostrou um soldado valoroso para mim até agora. Sabia que o embate ia ocorrer. Não decepcione no seu teste final. Não para de pensar não. Não para de pensar em quando não. Amém? Não para de pensar nossa família. Amém. Amém.